Nesse último domingo foi revelada a nova operação New Blood, pelo visto foi uma temporada que não agradou muita gente. Isso se dá por conta dos recrutas novos, entre aspas, mudanças de balanceamento não muito justas e principalmente por conta do sistema de assinatura mensal. Diversos criadores da plataforma já fizeram um vídeo comentando sobre, e cara, isso daqui tá dando muito o que falar. A gente já fez uma série de vídeos cobrindo as novidades a respeito dessa nova temporada aqui no canal, e agora chegou o momento da gente conversar sobre tudo isso com muita calma. Partiu! Após o vídeo de apresentação de temporada teve vídeo de mecânicas e de balanceamentos, eu decidi fazer uma enquete aqui no canal, como sempre, pra saber a opinião de vocês a respeito da nova temporada, e a resposta foi muito clara. Praticamente todo mundo ficou com aquela mesma sensação de que a Ubisoft focou mais em monetização do que em conteúdo em game, com aquela sensação de que tava faltando alguma coisa interessante pra se encaixar nos padrões de temporadas que a gente tá acostumado a receber. Ok, na Operação Deadly Home a gente recebeu muita coisa, principalmente no que diz respeito a balanceamentos, cara, foi uma temporada gigantesca pro jogo, e talvez isso possa ter afetado o tamanho final da Operação New Blood agora, né, mas enfim. Porém, pra vocês conseguirem entender toda a problemática, vamos começar pelos balanceamentos. A parte do arame farfado agora causa dano, eu não acho que foi uma mudança ruim, até porque se o arame tivesse sido projetado dessa forma como era pra ser desde o primeiro dia lá em 2015, ninguém ia achar quebrado, então um buff bem justo. O que até justifica o porquê do Fenrir ter perdido o arame do seu kit, inclusive, imagina levar dano e não conseguir enxergar nada com a FNAT. Ainda nesse tópico eu vi pouquíssimas reclamações a respeito do Fenrir, agora com a FNAT destrutiva eu acho que ele se torna mais questão de posicionar melhor as FNATs, ficar atento com o drone de choque e essas coisas. E o fato inclusive do código voltar pro Fenrir após uma mina ativada ser destruída é muito bom, porque dá uma balanceada melhor pro Operador. E o que muita gente não entendeu foi justamente isso, o Fenrir é atualmente o defensor mais banido de todo o meta, e as mudanças mais impactantes ficaram na Solis ao invés dele. A Solis agora se torna simplesmente aquela Operadora pra olhada rápida e ver se tem alguma coisa e já desligar o Spec I.O. A partir de agora, eu não sei se é cedo pra decretar isso, mas vai ser bem difícil pra não dizer impossível, fazer aquele Sclutt salvando o plant do desativador por baixo, porque no formato que tá funcionando agora, o Spec I.O. torna quase impossível manter esse plan style. E talvez até essas mudanças tenham rolado justamente pra cortar essas plays, o que pra mim não faz o menor sentido. A gente já conversou sobre isso no canal, e vocês sabem a minha opinião de que a Solis merecia sim um nerf, mas claramente ela entra agora na lista de Operadores que receberam nerfs até demais, coitada. Ao mesmo tempo, eu não acho que seria um mau momento pra bufar o Jäger, deixando cada um dos SDAs pegando dois arremessáveis, e o Amai também, porque nessa temporada vai chover granada com o Recruta. E outro ponto que desagradou muita gente também foram os novos Recrutas. A princípio, a respeito de habilidade e de armamento também, eu não vi muita gente reclamando, até porque os novos Recrutas têm uma função muito coringa e trouxeram armas que geral esperava ver de novo em um novo Operador. E como são dois Recrutas, acabou que mais armas requisitadas puderam ser reutilizadas, né? Eu até cheguei a ver uma galera sugerindo eles terem mais opções de armas e no ataque o Recruta ter até o escudo, cara. Mas eu acho que a Ubisoft vai usar muito o fator de armas pra balancear eles, até porque com o Guedes secundário não vai resolver muita coisa, né? O grande problema de toda essa história foi a palavra Remaster. A Ubisoft vendeu no começo do ano essa ideia de remasterizar o Operador como uma parada gigantesca, recriando o Operador do Zero, entregando armas e gadgets diferenciados e reimaginando o Operador. E quando chega agora em game, é o visual reciclado lá do Mobile, com o gadget reutilizado do antigo Recruta e armas reutilizadas. A única coisa nova mesmo são as animações no menu e os ícones, porque de resto, tudo já existia. Então assim, a função dos novos Recrutas é boa, eles vão ser utilizados bastante nas partidas com total certeza, mas o fato da Ubisoft ter vendido isso como algo que justificasse cortar o lançamento de um novo Operador mesmo foi o que decepcionou. Eu ainda ouvi um boato de que isso pode estar rolando e nesse ano a gente tá recebendo esses remasters e coisa do tipo, porque já tem muitos Operadores hoje dentro do jogo e eles querem tornar os outros Operadores mais viáveis ao invés de ficar adicionando mais opções. E nisso tá nos planos remasterizar o Sense, Maestro, a Clash e até o Tashanka também pode receber mudanças no futuro. E por mim, particularmente, é se isso acontecer maravilha, contanto claro que seja um remasters no calibre do que foi com o Tashanka em 2020 que recebeu um gadget totalmente novo e repaginado. Vamos ver, pode ser que tudo isso que aconteceu com o Recrutas tenha sido só uma má decisão de balanceamento e no final do ano a ideia de remasterizar seja algo realmente válido. O segundo remaster desse ano acontece em dezembro na Season 4 com o Blackbird e aí sim a gente vai ver se os devs estão preparando um novo visual, um novo kit e principalmente um novo gadget pro Operador. Outra novidade que deu uma mexida boa no cenário e provavelmente foi por isso que você entrou no vídeo, o sistema de membros. Pra vocês terem noção, teve até uma galera levantando campanha pra boicotar e ninguém assinar esse novo sistema. Não é de hoje que as empresas estão procurando cada vez mais formas de monetizar os jogos, com a EA cogitando colocar anúncios dentro dos jogos após toda aquela polêmica que teve no Apex com as herluns e tudo mais, a Rockstar com o GTA Plus com o sistema de assinatura pífio e enfim. Já teve até vídeo aqui no canal mostrando em detalhes como que funciona esse sistema também pra quem quiser ver e particularmente eu não acho que seja uma ideia terrível, até porque elas por elas a gente tem esse formato de conteúdo adicional desde 2015 com os passes anuais. E o que a Ubisoft fez aqui foi repartir isso em um formato mensal. E eu também acho que, pô, são skins, se você quiser você compra ou caso contrário sem isso a sua gameplay vai continuar a mesma coisa. Porém, tem um outro lado muito importante dessa história. A gente ainda não tem o preço final de quanto vai custar o membership, mas vamos pôr num cenário super otimista que custe ali seus 50 reais por mês. Se você quiser o conjunto inteiro lendário da temporada, que pra Operação New Blood vai ser pro Warden, você vai ter que desembolsar 150 reais durante toda a temporada. Cara, isso daqui é o mesmo que a gente pagava pelo passe anual pra gente receber acesso aos operadores e uma série de benefícios. Não que a gente não vá receber isso, porque agora tudo fica atrelado ao passe de batalha, né? Acesso ao operador, desconto nos itens da loja, enfim. Mas tá entendendo qual que é o ponto? Se a gente tá falando de gastar 150 reais por mês, quanto que vai ser a opção anual? Uns 300, 400 reais? Eu entendo que o jogo precisa gerar receita, até porque eles se mantêm disso, né? Mas essa decisão do membership foi bem duvidosa, pra não dizer terrível. Se eles quiserem fazer com que isso daqui realmente vingue, eles vão ter que parar, repaginar como que isso daqui funciona, colocar muito mais recompensa, ou talvez cancelar, o que eu acho bem difícil da Ubisoft fazer, né? Pô, se você for parar pra ver, você ainda consegue o conjunto lendário bem mais barato no Marketplace, por exemplo. Claro que existe um mundo que eles não devem deixar vender e comprar esses conjuntos lendários, né? Pra forçar você a assinar, mas vamos tentar ser otimista aqui. E pô, sendo bem sincera, a Ubisoft perdeu a oportunidade de ouro, porque hoje é a primeira vez, desde 2020, naquele pacote da Dolceb, que a gente vai receber um uniforme animado e com mais detalhes. Pô, essa é a primeira vez que a gente recebe um fundo de card animado, que é uma parada que a gente não recebe atualmente. Por que não colocar isso no passe de batalha pra fazer valer os passes? Olha, por exemplo, os itens desse novo passe de batalha da Operação New Blood, cara. É sério isso? Por que toda skin minimamente bonita tem que vir num formato de monetização terrível pro jogo? Acaba sendo extremamente inviável você pagar 60, 70 reais por uma dúzia de skins e níveis a mais no passe de batalha. Nem crédito, os R6 você recebe além da primeira semana. Como sempre, vai ter gente que vai assinar isso daqui, talvez até eu mesmo assine pra ver como que funciona, mas não compensa nem um pouco gastar seu dinheiro com isso daqui por enquanto. Pô, cara, se você for ver os eventos, assim teve galera avaliando a apresentação do membership no último Major, cara, isso daqui é bizarro. Talvez a recepção possa ter sido ruim por conta da temporada não trazer muita novidade, então pensa, não tem muita novidade dentro do jogo, mas estão lançando a assinaturazinha nova? Pô, aí é complicado. Talvez se fosse na Deadly Homem a recepção teria sido diferente, mas o formato é ruim. Desculpa a Ubisoft dizer, o formato do membership não vai funcionar, porque é terrível, cara. Outro ponto que eu não vi muita gente reclamando, mas eu achei super biased, são os modos de jogo. A Ubisoft segue atualizando o modo Contriar e o treinamento de mapas e tudo mais, o que é legal, eles têm que fazer isso, porém já deu esse negócio de trazer evento sazonal repetido, né? Pô, a gente já recebeu o Doctor's Curse por 4 anos consecutivos, sem receber mapa novo ou algo realmente novo além de skins. Pô, agora volto o Attrition, e provavelmente o evento sazonal deva ser algum evento reciclado, como o Mirt Protocol, por exemplo. Então assim, é um tipo de conteúdo que é mais voltado pra galera casual do game, igual é a adição dos estádios nessa nova temporada, por exemplo. Mas sei lá, eu acho uma parada completamente dispensável. Eu posso estar falando besteira e a galera adorar, não sei. Comenta aí abaixo se você gosta dos eventos e desses modos de jogo repetidos, porque eu mesmo já cansei. Daria muito bem pra pegar o investimento que é feito nesses modos de jogo e transferir uma coisa muito mais útil. Ou se a gente recebesse ao menos um modo de jogo inédito, inédito mesmo, eu acho que cansaria menos do que receber a mesma coisa 3, 4 anos seguidos. Mas nem tudo é só tristeza e caos, tá? A Operação Uniblud traz algumas coisinhas legais pro game também, como a opção de customizar a flashbang, deixando a tela escura ao invés daquele clarão cegamente, o novo sistema de voucher de operador pra recompensar a gente que tem todos os operadores com créditos R6, os novos recrutas que vão impactar bastante na gameplay, o modo de treino infinito entre aspas de 60 minutos, o sistema de vacbans na Steam também é uma grande edição, e até a mudança no overlay do modo espectador é uma mudança positiva pro game. E assim, esse vídeo não é pra dar hate na Ubisoft, a gente já teve diversas oportunidades de conversar com os devs e a galera de lá que realmente vê o jogo crescer e ser um sucesso, a gente sabe que o ano 9 é uma grande preparação de terreno pro que tá por vir no décimo ano de conteúdo em 2025, inclusive no post da Ranked 2.0 que eles vão fazer, dá pra ver que eles já estão utilizando os algarismos romanos pra esse ano de conteúdo, e parece que o ano 10 pode ser chamado de ano X realmente. Porém, esse vídeo serve pra alertar a Ubisoft, porque é muito preocupante eles chegarem e olharem pra todo o conteúdo da temporada e falar, pô, isso daqui é um conteúdo muito decente pra 3 meses de temporada. É meio complicado você olhar pra uma temporada dessas e não ficar um pouco decepcionado, porque tem pouquíssimas novidades e realmente motivadoras pra você entrar no game e se divertir, tá ligado? De qualquer forma, a gente já sabia que a Season 2 seria a menor desse ano 9, então vamos torcer pra que a terceira temporada já reestabeleça os mods de temporadas que a gente tá acostumado a receber. Tem talvez um operador robótico finalmente chegando em agosto na Season 3, trazendo uma arma nova pra defesa. Vamos torcer pra que eles consigam melhorar a situação, porque eles reestabeleceram um nível muito alto na Deadly Homem, e o gráfico caiu drasticamente com a New Blood. Então, vamos torcer pro que o ano 9 termine um pouquinho melhor, porque nessa temporada, cara, deu uma bruxada legal, velho. Já se inscreve aí abaixo se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, porque nesse ano a meta são os 400 mil inscritos, finalmente, se Deus quiser. E por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho